Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui é o Ogro e hoje nós vamos analisar as partidas de Gulag do Shroud. Shroud é um jogador extremamente talentoso, um dos meus favoritos streamers. Só vamos ver quais as táticas que ele usa para ganhar os Gulags. Aqui você pode ver que é uma tática interessante você girar para um dos lados e mirar na diagonal. Assim você quebra a linha de visão com um do lado e pega duas saídas. Opa, perdão. Esbarrei no espaço. Ah, brincadeira. Hipfire Headshot. Próximo Gulag, revólver de novo. É a arma que eu menos gosto no Gulag. Ok, mirando para a direita. São três revólveres e duas shotguns. Dessas shotguns, nós temos uma delas que é a R90 com duas munições diferentes. Nossa, ele pulou, ele pulou, puxou a mira e deu ali um headshot. Então vocês podem ver que a R90 tem... Opa, eu acho que eu pulei uma partida de Gulag. Tá aqui. É por isso que eu pulo sem querer, né? Pulei uma partida. Olha isso. Ele chegou, mirou. Pum! Headshot. Falou. Um grande abraço. Olá, sou o Shroud. Tchau. Fácil, né? Ele faz parecer fácil. É incrível. Então a shotgun R90 tem... Tem a cadência liberada dela. E tem a que ela atira de dois em dois. Doze de fazendeiro. Escutando passos. Olha o quanto que os passos são importantes, né? Então se você não consertou o som do jogo ainda, conserte. Tem um vídeo nesse canal ensinando como. Ok, deu dois tiros, tomou um. Os movimentos dele são muito limpos, né? Muito precisos. Ele mira rápido. O cara tentou matar ele no melee. Cara, granada de concussão é muito forte. Granada de concussão é ridícula nesse jogo. Ridículo. Dozezinha. Aí ele não rushou o adversário. Veio pela esquerda, viu o cara. Deslizou. Percebe que é legal com a shotgun você deslizar. Você sai um pouco da... Da altura da mira do adversário. Ele tá cantando pro... Pro parceiro a partida. Esse vídeo dos gulags do Shroud. Tá no canal Shroudy Rowdy. Se você quiser se inscrever lá. Ele falando que as... Granadas de stun são... Estúpidas, né? São imbecis. Fato. Fato. É muito forte. Se você puder... Se você for jogar gulag e tiver a granada de concussão disponível, é uma ótima jogada você enrolar um pouquinho pra poder usar a concussão. Se você acerta a concussão a partida assim. Se você acerta a concussão a partida assim. Olha lá, ele tá com granada de concussão. Estranho. Matou na concussão. Matou na concussão. Cara, ele viu o adversário e saiu da reta. Aquilo lá é bem impressionante. Você bater de frente com o seu adversário. É, aí ele tomou a concussão. Você pode ver, velho. Se até o Shroudy morre tomando granada de concussão. Né? O que você não vai fazer com um Zé Cazinha que você pega no gulag? Ele falando que fica pistola quando perde pra granada de concussão. É porque não tem jeito. Você joga a habilidade do seu companheiro no bicho. Ok, acertou lá. Tá rushando. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Olha só. O cara tá sonado até agora. Estranho falando que os stuns são OP, né? Overpowered. Mirando na diagonal de novo. Sair pelo meio é a pior tática no gulag. A pior tática no gulag. Sair pelo meio é muito ruim. É muito, muito ruim. Ok. Estranho. Parece que o cara simplesmente não atirou nele. Atirou, acertou um tiro. Olha, sempre mirando na altura da cabeça. C4. Ai. Cabuloso. Cabuloso. Vamos lá, time. Ponto 50. Geralmente ele dá um headshot, né? Bum. Dá só uma. Ó. Acertou uma. Granadinha. De concussão. Nossa, velho. Nossa. Como ele é rápido, velho. Como ele é rápido. Olha isso, cara. Ele não espera para ver onde que ele puxa a mira. Ele tá puxando, ele já sabe. Ele só tá esperando. Ele já sabe onde é que a mira tá. Né? Chama. Memória muscular. Memória muscular dele é absurda. Absurda. Maravilhoso. Ele ainda zoou. Ele acertou. Peraí. Ele acertou uma. Ele acertou a concussão aqui. Falou. Ah, vamos ganhar no melee. Errou os tiros. Olha lá. Engraçadão. Zoando. Brincando, velho. No gulag. Chorge que é o guloso. Ok, viu. Eu acho legal. Eu acho legal. A capacidade. Isso aqui eu não faço, tá? Eu nunca fiz. É, às vezes ele dá de frente com o oponente. E ele recua pro cover. Ele pegou, tipo, ele viu o oponente. Eu vou voltar aqui pra vocês. Vamos colocar aqui em câmera lenta. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui a maioria dos jogadores não faz. Eu não faço. Isso aqui é muito legal. Ele viu o oponente aqui. E ele achou que ele não tava numa posição boa pra trocar. Ó, ele tá aberto. E o oponente tá colado na parede. Ele volta, mas ele volta muito rápido, velho. Ele voltou rápido na hora da shotgun. Ó. Lançou a granada e voltou. Cara, geralmente quando você vê o oponente, o seu primeiro impulso é atirar. Né? Ele voltou bem. E olha o tracking dele na cabeça. Deu um tiro. Pegou cover de novo. Bom, né, velho? Bom. 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 É muito legal pegar partidas de profissionais, né? De streamers profissionais, de jogadores profissionais. Os caras bons, assim. Pra você aprender. Pra você aprender a analisar. Aprender a tirar informação do que você tá vendo. Aprender a... Aprender a... Aprender a... Sabe? Tipo, desmembrar ali os elementos do jogo. Ó, ele tá saindo pelo meio. A gente já viu que não é tão legal, mas como o cara tem habilidade demais, eu acho que ele não liga. Beleza. Aqui ele usa a granada de concussão como... Como se fosse um tato. Entendeu? Vejam que ele escuta os passos. Ele vira a câmera exatamente pra onde tá o oponente. Ele nunca vira pro lado errado. Sacou? Se ele não sabe onde tá o oponente, ele progride com um pouco mais de cuidado. Vamos lá. Conta 50. Desert Eagle. Olha isso, cara! Nem dá o hitmark, velho. Aí errou. Aí zoou. Tem no 19. Tomou um tiro. Granadinha. Ele tomou a própria... Ah, mas aí, Shroud. Parabéns, eita. Aí ele tomou a própria granada. Ó, ó, concussão. Ó, concussão. É o que eu falei. Você tá no Gulag. Você tem concussão, velho? Olha isso, velho. Olha esse regge shot, cara. Shot dodói. Ó! Quando você tá escutando os passos do parceiro, se você tiver na quina, você já pode ficar mirando, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal. Quando você espera o cara mirado. Aí ele perdeu na troca. Perdeu na troca franca. Essa aqui eu vou até voltar, velho. Uma boa partida, né? Porque... É raro de ver. É raro de ver. Não teve stun, não teve nada. Os caras trocaram bala e boa. Trocaram granada. A granada que tem ali é uma flecha. Tomou. Tomou. Simplesmente tomou. O cara merece respeito, né? Eu acho muito bizarro. A movimentação do Shroud é... É cabulosa. Parece que ele não... Ele vira praticamente de costas ou anda de lado e não toma... Ele não é punido. Ele não toma tiro, sabe? Ele não toma tiro, sabe? Acho que sim, né? Olha isso. Granada de stun. Novamente. Então, atenção no que a gente está falando, né? É muito, muito importante isso. É muito legal. Olhar jogos por conta disso. Vamos lá. 0.50 Desert Eagle. Marcando. Olha, ele viu. Foi de brado, mas... Ainda assim ganhou. Isso aí, queridos. Se você curtiu esse tipo de análise, esse tipo de... Não é um react. Não é um react. É um react. Eu não sei. Eu acho que é mais uma análise. Eu acho que é mais um... Como o Shroud joga o Gulag. Entendeu? Se você curtiu, deixe seu like aí. Se inscreva no canal, vai ter mais. Coloque nos comentários se você tem alguma tática especial para ganhar o Gulag. As minhas eu já falei. Se você tem granada de concursão, espera granada de concursão. É boa. Headshot, mirar na altura da cabeça. Mirar na diagonal, não sair pelo meio. Enfim. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho